Preparar, já! Ah, os caras... O pior é que o Greninja tá aqui de novo Ele tá de... Ele já caiu umas 3 comigo, velho O cara tá num crime que... Meu Deus do Céu, velho E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele morrer level 6 ou eu morrer level 8, que tem que entrar ainda para morrer? Vamos lá. Play, você faz o objetivo, aí na hora de você pontuar, todo mundo das costas vai embora. Eu adoro, velho. Eu adoro. Ah, velho. Ah, velho, era chulquinho. Rumbado. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Era para eu estar level 13, mais ou menos, chat. Se, tipo, se eles me ajudam, eu volto a farmar minha jump. Mas os caras não me ajudaram a pontuar e ainda farmaram minha jump. Quase. Ah, achei que ele ia dar... Ele não quis dar extreminho em mim, velho. Grave. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Boa! 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 Eu vou deixar o escape Trolei, eu devia ter puxado o Baltai, deu surf muito cedo Talvez cai tanto pra cima, na real, comprar essa troca é muito risk, tá ligado? A árvore demora muito pra tankar e é muito slow, tá ligado? Cara, eu sinto pra caralho a... Nossa, eu só meto ali Talvez ele tenha trolando mais, vamos ver Talvez ele... é, trolei É esquisito jogar de granite sem stack, mano Ai, que isso? Caralho? Vou passar se não na mão Assim Nossa, eu não largo o que isso se sente pra caralho Nossa senhora, o attack speed parece um... Ainda dá pra virar o jogo Ai, a mira! Ai, quase se entrou O que? Ah, ela está estando 12hs? crash Report Que golaço! oi 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 oi